Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa novela. Eu vou entrar ao vivo agora através do Periscope para falar com vocês, com seus netinhos aqui no Brasil e que acompanham a gente também no exterior. O Periscope foi uma forma que a gente encontrou de entrar ao vivo. Nesse momento eu não vou entrar com a vozinha, mas mais tarde sim. Já fiz algumas conexões ontem, fiz hoje. E vou aproveitar para falar um pouquinho da nossa novela. Vou abrir alguns vídeos aqui da nossa novela, alguns comentários de vocês e conversar com vocês diretamente no Periscope e gravar a nossa novela para que as pessoas que não têm acesso ao Periscope possam acompanhar posteriormente na nossa novela. Eu vou abrir aqui com o título falando da nossa novela. da nossa novela. Você que ainda não está inscrito aqui na nossa novela, que não se inscreveu ainda, vá lá embaixo em inscrever-se. É importante que você esteja inscrito, que aí você não perde nada. Tudo que a gente publica chega para vocês de forma automática. Quando a gente publica um vídeo, publica um capítulo da nossa novela, já chega para vocês aí de forma automática. e é importante que você fique hiperconectado com a gente em tudo que a gente transmite para vocês. Vou entrar com a transmissão ao vivo agora. Vou baixar um pouquinho de som aqui. Vou aumentar. Vou aumentar. Não sei se... Não sei o que eu fiz aqui. Acho que agora foi. Vamos lá. Vamos iniciar a transmissão. Vamos ver se o pessoal vai entrar aqui. Eu vou tentar colocar o Smart aqui, que eu acho que dá para as pessoas verem e para que eu possa responder também. Espero que não caia. Não está sendo um movimento brusco e que não caia. Já estamos ao vivo através do Periscope. Bom, boa noite, meus lindos e minhas lindas. A gente está ao vivo aqui no Periscope. Estamos também gravando a nossa novela através da câmera, que está aqui ao lado. Vou baixar um pouquinho o som. Vou baixar um pouquinho o som, senão vocês acabaram de ouvir o que eu estou dizendo, né? A gente está aqui no Canadá. O pessoal está acompanhando a gente lá no Canadá, animado, ouvindo o Gustavo Lima. E já estou animado com isso aqui, fervendo. É o momento para a gente falar um pouquinho da nossa novela, falar da criação da nossa novela, o que motivou. Vamos ler alguns depoimentos de vocês que estão aqui no notebook. Já está aberto aqui o portal da nossa novela. Vou ler alguns depoimentos, algumas mensagens. Vou abrir o Facebook para ler também. Vamos comentar bastante, vamos responder as perguntas das pessoas que estão ao vivo aqui através do Periscope. Gente, meu cabelo, mais uma vez, está destruído. Já estou tendo meu cabelo desde ontem, né? Está destruído, mas vamos lá. Vamos começar a ler aqui o que o pessoal está mandando para a gente. Samia está convidando as pessoas. Obrigado, Samia, por estar convidando mais gente para estar com a gente. A Maravilha do Céu está deitada, cochilando. Pessoal de Valparaíso. Um beijo, pessoal de Valparaíso. Manda um beijo. Manda um beijo. Você que mandou alguma coisa com relação ao Tiago. Eu só vi um beijo do Tiago e não consegui ver tudo. Benedito, você tem uma namorada? Você tem uma namorada? Não tenho. Eu estou solteiro no momento. Minto. Estou meio enrolado. Eu namorei por cinco anos, mais de cinco anos. Terminei há pouco tempo. E agora eu estou aí. Estou solto na night. Pessoal de Campinas, São Paulo. Um beijo para Massachusetts. Acho que Estados Unidos. Pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nos Estados Unidos. E vocês que estão aqui na nossa novela, que estão acompanhando a gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Que estão acompanhando a gente diariamente. Eu acho que a gente realmente só tem a agradecer o carinho de vocês. É impagável tudo isso que vocês têm feito pela gente. de estarem conectados. De mandarem mensagem de carinho, mensagem de amor. Vocês não sabem o quanto isso me fortalece. O quanto isso me deixa feliz. O pessoal está pedindo para casar. Vou casar. Já fui pedindo em casamento hoje um monte de vezes. Eu vou ter que pedir para a vózinha acatar esse casamento. Eu estou ouvindo Gustavo Lima, princesa. O pessoal mandou uma taca nesse trem, Benedito. Está estranho. Dá uma taca nesse trem. Não entendi, não. O pessoal de Fortaleza. O pessoal de Fortaleza. Um beijo para o pessoal de Fortaleza. Que trem está estranho, povo. Um beijo para o pessoal de Salvador, que está acompanhando a gente. O Johnny e Raoni. Eu não sei se foi o pessoal do Johnny e Raoni que mandou para a gente. Ou se alguém que está mandando para o Johnny e Raoni. Você pode repetir aí. Eu não consegui ver. Porque o texto foi muito longo. E foram chegando outras mensagens. Um beijo para o pessoal do Piauí que está acompanhando a gente. Vamos ver que o pessoal do Johnny e Raoni mandou para a gente. Vamos ver se eles mandaram novamente. Eu não sei se foram eles. Ou se foi alguém que está enviando alguma coisa. Eu acabei de responder. Eu não estou namorando no momento. Estou solto na night. Namorei e estou aí por mais de 5 anos. Um beijo aí para São José dos Campos. Pernambuco está acompanhando a gente. Salvador. Pessoal, a gente está... Vamos, gente. Coração... Não entendi. Pessoal, a nossa novela tem 3 meses. Está fazendo aí 3 meses que a gente inaugurou a nossa novela no YouTube. E a importância da nossa novela é levar esses momentos com a vozinha. Esses momentos... Essa relação que tem encantado o coração de vocês. Que tem ajudado muita gente. Não só no Brasil. Como fora do Brasil também. E é importante que as pessoas que não tenham Facebook. Não tenham Instagram. Que não possam acessar a nossa fanpage. Que tenham livre acesso. Que possam ver os vídeos. E entrando no YouTube e procurando nossa novela. Você acompanha. Vem aí a reenca de vídeos que a gente tem. Vocês veem a reenca de vídeos que a gente tem. Vídeos de 1 minuto. De 5 minutos. Vídeos de 10, 20. Vídeos de meia hora. Vídeos para se emocionar. Para sorrir. Para chorar. Os vídeos do nosso cotidiano. São vídeos que a gente faz na cozinha. No quarto. Que a gente faz aqui na... Na área de lazer. Só um instantinho, gente. É... São vídeos que a gente faz para mostrar para vocês realmente o dia a dia. Dessa relação com a vozinha. Dessa relação diferenciada com o Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer é um problema... É um problema sério. Mas que, a meu ver, não deve ser tratado com tanta seriedade. É importante que a gente brinque. Que a gente coloque a pessoa para ler. Que a gente coloque para ouvir música. Leve para uma área de lazer. Leve para brincar fora. Para ir no shopping. Para ver pessoas. É importante interagir. Muito importante interagir. É... O pessoal está falando que está travando aqui o... A conexão com o Periscope. Pessoal, vocês estão aqui na nossa novela que ainda não tem o Periscope. É só procurar Benedito Aron. Tem lá nos perfis do... Eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Na publicação desse capítulo. Para que vocês possam acompanhar a gente ao vivo no Periscope. A gente entra a qualquer momento do dia e da noite. E... É isso. Essa criação da novela que deu super certo. Manda beijo para o Benedito. Manda beijo para mim. Comadinha. Débora. Um beijo para você, Débora. Não consegui ver direitinho o nome. Débora. É... Pessoal de Foz do Iguaçu. Está acompanhando a gente. Floripa também. Beijo para vocês. Fabiola. O que eu acho do caso da Fabiola? Gente. É... Quem não acompanhou o caso da Fabiola, né? Mudando de assunto. Mudando de foco. Quem não acompanhou... O caso da Fabiola, né? Lá no motel. E... Qual que é o meu ponto de vista com relação? Eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso. O que aconteceu com o cara ou o que aconteceu com ela. A verdade é aquela. Quem nunca traiu ou quem nunca foi traído, né? Eu não vou me colocar em nenhum dos lados. Não vou me comprometer. Mas... Um beijo para a família Barros, que todo mundo da família Barros acompanha a gente. É... Um beijo para vocês, a família Barros. Continuando aqui com relação a Fabiola. É... Agora, em formado mais sério, eu acho que teve um pouquinho de exagero, né? Eu acho desnecessário a exposição a qual a Fabiola foi colocada. publicar esse vídeo nas redes sociais, na internet. Eu acho que não era o caminho. Eu acho que o rapaz lá que foi traído, que se sentiu traído, poderia tomar outro tipo de atitude que não essa, de publicar um vídeo íntimo, né? Da Fabiola com o suposto amante, né? Na realidade, eu acho que ele não era amante. Eu acho que ele, na realidade, é o manicure da Fabiola. De coração, eu acho. Sua perda, essa Fabiola vai fazer a unha. Ai, ai. E aí, gente, com relação a isso, eu acho que houve exagero. Pessoal que fala que não fala português, mas está acompanhando a gente. É verdade que o amante... Eu não sei se é verdade que o amante morreu, gente. Estou dizendo que o amante morreu, que o amante perdoou ela. Eu, na verdade, não sei. Já sei até o título que eu vou colocar para esse capítulo da novela. Eu vou falar da traição lá da Fabiola. O Igor está aqui, endodecendo, querendo que você mande um beijo para Campinas SP. Um beijo, Igor, para você, para Campinas, para sua namorada ou sua irmã, não sei. Continuando. Eu entendo como exagero isso que foi publicar o vídeo da Fabiola. A Fabiola, de certa forma, destruiu não só a família, a família dela, a intimidade da Fabiola. Pelo que a gente viu nos bastidores, o relacionamento já estava desequilibrado. Não estava mais aquelas mil maravilhas. Acho que era o ponto de chegar, terminar e cada um seguir seu campo, seguir seu rumo. E sabe o que eu penso de verdade, gente? Com relação ao marido da Fabiola traído, eu duvido muito que esse marido não tenha anteriormente traído a própria Fabiola. porque ele mesmo comentou que o relacionamento estava frio e com relação sexual, esse tipo de coisa. Mas enfim, quem sou eu para julgar? Mas não saindo em defesa da Fabiola de forma nenhuma, eu acho que ela errou sim. Não deveria ter ido para um motel, deveria ter ido para um lugar mais seguro, brincadeira. Eu acho que ela errou em ter traído, em não ter terminado antes, em ter ido. Mas eu acho que quem gravou e o marido erraram feio também em fazer as imagens, publicar. O Brasil inteiro hoje acompanha, sabe quem é a Fabiola? Rola foto de tudo quanto é jeito, pessoal fazendo unha. Até eu estava pensando em fazer a unha com a vozinha amanhã e publicar um vídeo no Facebook para entrar na brincadeira. Mas é preciso que se resguarde a intimidade psicológica da... Não só da Fabiola como do marido, né? É isso, eu penso dessa forma. Acredito que eu desejo que a Fabiola se recupere. Eu vi uma matéria hoje, a Fabiola é gerente no Banco Santander e eu estava acompanhando. E a gerência do Banco Santander Nacional se reuniu na tarde de hoje para decidir o destino da Fabiola, mas não com relação à expulsão ou desligamento dela. Foi feita uma reunião para saber que posicionamento o banco tomaria para resguardar o psicológico, para ajudar a Fabiola de alguma forma. E eu achei, assim, incrível a atitude dos gerentes do banco, da empresa, da presidência do banco, que segundo informações dos jornais que eu acompanhei, e me parece seriam fontes seguras, o banco está proporcionando a Fabiola total amparo psicológico, né? Está oferecendo amparo psicológico e, inclusive, a Fabiola parece que está afastada do trabalho. Todos os funcionários que trabalhavam naquela agência onde ela trabalha foram atingidos pelo desgaste, pela publicidade que se deu o vídeo da Fabiola. Mas é isso, eu desejo de verdade que a Fabiola se recupere logo, que o marido acerre o chifre e comece do zero para tomar outro lá na frente, uma brincadeira. Eu desejo de verdade que as pessoas se resolvam e que dê tudo certo e que a Fabiola se recupere logo, porque eu tenho certeza que ela também foi muito prejudicada com relação a isso, né? De ser divulgado na sua intimidade, eu acho que é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Vamos falar de outra coisa agora. Qual é o próximo tema? Se eu falo inglês, gente, eu falo pouquíssimo inglês. Eu gosto muito de espanhol, mas inglês eu não... Não, com certeza. O banco tem que ajudar muito a Fabiola. O pessoal está falando que a mídia foi grande para o Santander. Eu acho que independente da mídia, né? Eu acho que a posição que o Santander, a posição que o Banco Santander tomou com relação a Fabiola é uma posição exemplar. Eu tiro o chapéu da presidência do banco, para a direção do banco que tomou essa atitude com relação a ela. Porque outra empresa, o que que faria? Ia desligar a funcionária. Aí ela é com a bala psicológica, agravada aí na sua intimidade, desligada do trabalho. Imagine só, desamparada de todas as formas e talvez até do amparo familiar. É preciso, sim, que ela receba esse amparo do banco. A comadinha está deitada, gente. Obrigado. O pessoal está mandando aí do Esmo e Guapo. Obrigado. O que era o presente? O pessoal está vendo qual era o presente da caixa da vozinha. Eu não vou revelar o que era o presente ainda. Eu vou tentar abri-lo amanhã novamente. A gente tem uma rinca de presentes que eu tento buscar na nossa novela TV, na caixa postal. Tem muito presente que chegou para a vozinha, mas eu não tive tempo. Meu iPhone atualmente é o 5S, princesa. É o 5S, mas estou doido para ganhar o 6S. Se quiser mandar o 6S, estou recebendo. O pessoal está pedindo um beijo. Um beijo, um beijo. Eu não estou vendo para onde que é. Um beijo para o Paraná. Um beijo para o Paraná. Pessoal, vocês viram que hoje... Eu até entrei mais cedo e estava falando sobre... Hoje estava sendo o julgamento... Um beijo para a Uberlândia, para a Amanda de Uberlândia. Estava tendo o julgamento do processo de impedimento da Dilma, né? De como seria, de como deveria ser o rito do procedimento. Talvez muita gente não compreenda. Mas isso é fundamental, é muito importante. Eu gosto muito do tema. É importante, é chato falar de política. Muitas vezes é chato. Mas é importante que a gente esteja antenado. É importante que a gente saiba o que está acontecendo. A gente vê a gravidade da situação que está no país. Crise política, crise econômica, crise no judiciário. Em todas as camadas. Então é preciso que a gente esteja antenado para que a gente possa fazer alguma coisa. A meu ver, as decisões do Supremo hoje foram... Um beijo para a Faguinha. Faguinha, eu não sei se você... É a mesma. Faguinha e Maíra. Um beijo, Faguinha. Eu até falei com vocês, né? Você que me mandou um vídeo que eu publiquei ontem. Um vídeo do Muralzinho com as fotos da música do Roberto Carlos. Qual o presente que a avózinha quer de Natal? Gente, a avózinha gosta de esmalte, gosta de pente rosa, vestido, roupa. Coisas simplórias mesmo. A avózinha não é muito esbanjona, não. Coisas simplórias. A avózinha gosta muito de... Era muito vaidosa. Ela gosta dessas porcelinhas, colar. Ela gosta sempre de estar empiritadinha. Então, esse tipo de presente que a avózinha gosta. É... Então, voltando a falar lá do procedimento, a decisão do Supremo hoje... Eu acompanhei todo o julgamento. Comei todo o julgamento. E a decisão... Se eu te mandar um iPhone 6S, você manda um beijo. Ah, mas é claro. Um iPhone 6S por um beijo. Manda um iPhone 6S, você vai ganhar um beijo ao vivo. É brincadeira. O endereço, princesa, para você mandar o presente para a avózinha... É... Deixa eu ver como é que eu faço. Não sei se você vai conseguir decorar aí. Eu vou fazer uma publicação amanhã no Facebook com um vídeo ou com uma foto deixando a legenda. Na descrição eu vou deixar o endereço da caixa postal da nossa Novela TV para você enviar o presente para a avózinha. Vou deixar também na descrição do vídeo, do vídeo capítulo de hoje, na nossa novela. Excepcionalmente hoje, eu vou deixar na descrição o endereço da caixa postal. Quando esse vídeo sai na nossa novela. Esse vídeo eu vou publicar daqui a pouco. Na realidade, como são vídeos que passam por revisão do YouTube... As pessoas vão mandar um iPhone 6S para mim e vai roubar a avózinha. Como passa por revisão do YouTube, pode ser que o vídeo seja liberado ainda hoje. Pode ser que só seja liberado amanhã. É por isso que demora um pouquinho mais no YouTube. Mas geralmente, pelo menos essa semana, tudo que eu publiquei foi revisado e publicado no mesmo dia. Em torno de uma hora já estava disponível. Daqui a pouquinho eu vou publicar. Como é um vídeo mais longo, pode ser que demore um pouquinho mais. E eu vou publicar sim esse capítulo da nossa novela. Vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo de hoje, na nossa novela. Vou deixar o endereço da caixa postal da nossa novela TV. Para quem quiser mandar lembrancinha para a avózinha de Natal. Fica à vontade. Não precisa mandar nada caro. Pode mandar um pente, um esmalte. Algo que você mande de coração para a princesa. Tem um Snapchat. Eu criei um Snapchat, gente. Mas eu não uso. Eu criei já tem uns três meses. Eu acho que eu entrei duas vezes. Eu não tenho tempo para brincar com o Snapchat. Eu já tenho a novela. Eu tenho o Face, a fanpage, o periscope. E aí, infelizmente, eu não vou mexer agora no Snapchat. O pessoal disse que está mandando um iPhone 6S aí. Vai receber meu beijo. Eu vou ganhar uma caixa de iPhone 6S com esse... Pessoal, voltando a falar do jogamento no Supremo hoje. Eu acompanhei toda a sessão, praticamente toda a sessão do Supremo. E eu não sei se vocês acompanham, mas ficou decidido que aquela votação que houve na Câmara com o Eduardo Cunha, em que se estabeleceu o voto secreto, foi derrubado. O voto vai ter que ser aberto. No meu ponto de vista, o voto tem que ser aberto mesmo. O que predomina é a publicidade. É preciso que a gente saiba o que está acontecendo, quem votou, por quem votou e o que eles estavam fazendo. Votando de forma secreta, então a gente não sabe quem votou, em que votou. E é preciso que a gente saiba. Eu acho que tem que ser aberto sim o voto. Foi derrubado também... Foi montada uma banca, uma comissão, a comissão do procedimento de impeachment. Foi montada pela bancada da oposição, unicamente da oposição. Ela saiu vencedora naquele procedimento e é quem ia fazer o procedimento preliminar. Só que, me parece que segundo o regimento interno e agora com a decisão do Supremo, é inconstitucional. Seria constitucional para montar essa comissão que seja indicado pelo líder do partido alguém que faça a indicação para montar essa comissão e ter um pouco aí de... Como se diz... Esqueci a palavra. Esqueci. Não sei. Não lembro a palavra. Para que seja feito de forma honesta, de forma livre e que a gente não fique vendido. Longe de mim defender o mandato da presidente. Longe de mim está muito ruim, está tudo muito ruim com relação a... Oi, minha princesa! Com relação a presidência, como está sendo comandado. Mas é necessário que a gente tenha cautela. É necessário que a gente tenha cautela no impedimento de um presidente, né? É preciso que a gente passe por todas as etapas, que seja de forma íntegra para que tudo ocorra bem e a gente não fique aí vendido. Vamos mudar de assunto, que eu sei que vocês não gostam de política, mas eu amo falar algumas vezes. Se eu conheço o Claro Up? Não conheço o Claro Up. Já ouvi falar. O Claro Up, salvo engano, é alguma coisa para pagar meia no cinema. Eu não sei. Não conheço o Claro Up. O que seria o Claro Up, princesa? Se eu quero que a Dilma saia, então... Eu gostaria que houvesse um afastamento do presidente, se houver, mas que seja feito pelo judiciário. Que seja por uma análise, por uma condenação, possível condenação pela justiça eleitoral, né? Que se avalie a legalidade, tudo bonitinho, que seja feito pelo trame judicial e não de forma política, como está sendo feito. Porque até sendo feito de forma, pelo judiciário, tem respaldo, né? A justiça mandou por isso, porque feriu a lei em tal lugar, pá, pá, pá. E da forma que está acontecendo, na realidade, é um jogo político, uma briga política e eu acabo que eu não sou a favor disso de forma nenhuma. E um impeachment, nesse momento, PT é o câncer do Brasil. Eu concordo com você que PT se transformou o câncer do Brasil, concordo com você plenamente. É um plano onde você pega o iPhone e renova todo ano, parcela na fratura. Hum, muito bom saber. Vou dar uma passagem lá na Clara. Eu uso vivo hoje, né? Gosto muito, tenho me atendido bastante, mas eu vou dar uma olhadinha em relação a isso. Eu acredito, você acha que está sendo um golpe mesmo? De certa forma, sim. Eu acho que em alguns pontos está havendo um golpismo. Mas não com relação só a presidente... Vejamos, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele não tem moral. Não tem moral pra abertura de um processo de impeachment, pra aceitação. Ele está sendo investigado com provas contundentes. Agora houve busca e apreensão pela Polícia Federal na casa dele. Então, ele não tem moral, mas ele tem legitimidade. Ele está no cargo dele ainda, então ele é legítimo pra receber como ele fez. Eu não vejo ilegalidade no que ele fez em receber e dar encaminhamento aí o processo de pedido de abertura do impeachment. Eu vejo que o pedido se baseia mais em conflitos políticos do que criminosos em si. Eu não vejo nenhum crime, hoje eu não vejo nenhum crime, de fato, que possa levar ao afastamento da presidente. Roubo, desvio de verba, não vejo nenhum crime que, de fato, possa causar o impeachment. Mas, eu gostaria, sim, que as pedaladas fiscais, esses procedimentos administrativos aí, que sejam avaliados pela justiça eleitoral e que, se a justiça eleitoral entender que houve crime, que afaste, sim, a presidente, que caça o mandato dela e a gente vai ter respaldo. O Brasil vai ter respaldo pra isso, né? ter um respaldo jurídico. Agora, imagine só, se a Dilma for afastada, quem assume? Olha, a meu ver, quem assume, se a pergunta não for uma brincadeira, não é o Aécio, é claro. Naturalmente, a Dilma sendo afastada pelo impeachment, quem assume é o Michel Temer e eu não sei nada do Michel Temer, eu não sei se melhora, se piora, eu não sei de que forma vai ficar. Mas é o Michel Temer, sem sombra de dúvidas, que assume. Nesse momento, seria ele, né? Não tem convocação de novas eleições, incabível no momento. A gente tá no primeiro ano do mandato da Dilma, não tem convocação. Já ouço todo dia, que era o motivo. O pessoal falando aí tá com raiva, porque já ouvi isso todo dia, quer ver a vozinha. O Wesley Safadão vai assumir, vai botar cerveja pra todo mundo. Gente, é... O pessoal... Mas é, o Wesley Safadão vai assumir a presidência e vai botar cerveja aí pra todo mundo. Vamos... A vozinha vai assumir a presidência, vai assumir, mas diz que não sabe se dar conta. Desculpa, outra merda. É... Um beijo aí pra Caruaru, no Pernambuco. Michel Temer, farinha do mesmo saco, né, gente? Eu acho que a gente tá chegando ao fundo do poço com relação ao Brasil. Acho que se ir assumir, o Brasil vai afundar ainda mais. Eu vejo que um processo de impeachment, nesse momento, na crise política, crise econômica que a gente tá, o Brasil realmente vai alburar. Principalmente porque a gente vai perder de vez a credibilidade internacional pra investimento, pra tudo. Então, eu não vejo como melhor saída. Eu vejo uma cassação pela justiça eleitoral. Acho que uma cassação pela justiça eleitoral seria o melhor caminho pra... Mas, não sou eu que decido. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de vozinha com o pessoal. Vozinha, acorda! Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo com a vozinha, gente, pra mostrar pra vocês. E... Vamos ver... Vamos ler alguns depoimentos aqui da nossa novela? Eu vou ler algumas mensagens aqui da nossa novela. Penso mesmo, pessoal. Penso mesmo. Eu gosto de doce. Eu gosto de doce de caju, doce de banana e só. Eu não tenho muitos outros doces que eu gosto. Um beijo pra Guarulhos, meu povo. Eu vou abrir aqui o último vídeo pra ler os depoimentos. Um beijo pro meu filho, Alexandre. Ele ama a vozinha. Um beijo, Alexandre, pra você. Sim, eu amo o Vila Mix. Aqui, né? Eu sou sertanejo de coração. Eu sou 99% sertanejo e 1% anjo. Acho que vou votar na vozinha. Tá gostosa. Vai todo mundo votar na vozinha. Sempre tive curiosidade em ver uma foto da vozinha quando ela era mais nova. Eu publiquei uma há algum tempo. Vou procurar pra publicar novamente. Benedito também mora em Águas Claras. Princesa, então a gente mora do lado. Muito bom saber. Perto, pessoal. Pra mim conhecer as cataratas do Iguaçu. Um beijo pra Santa Catarina também. Deixa eu abrir aqui, gente. Um beijo pra Guarulhos. O pessoal de Guarulhos tá acompanhando a gente. Vamos procurar aqui. Vou abrir um outro vídeo aqui que você tá com problema. Só um instantinho, gente. Gente, me responde uma pergunta. Meu cabelo tá muito feio. De 0 a 10. É... 10 é extremamente feio e aí você vai descendo. Meu cabelo tá muito feio. Preciso de um corte urgente. Eu posso demorar mais um pouquinho. Não. Visita... Benedito. Como? Eu não consigo ver. Manda beijo pra mim. Corta um pouco. Eu vou cortar, gente. Na realidade é porque, como eu falei ontem. Tá feio. Tá lindo. Eu tô mandando pentear. O pessoal mandando eu cortar urgente. Oi, gente. Me agrada, me agrada, me agrada. O que acontece, gente? Eu só corto meu cabelo em Planaltina. Planaltina é bem um pouquinho longe aqui de Águas Claras. E aí... Eu vou, essa semana, cortar lá. Com o Breno e com o Renato. Que são o pessoal que cortam meu cabelo. O pessoal mandando eu cortar no Valparaíso. Corta um pouco. O corte ficou ótimo. Lá eles cortam muito bem. De verdade. Eles cortam muito bem. Eu vou abrir aqui... Pra ler os depoimentos. Que as pessoas mandaram pra gente, né? Vamos ler aqui. O pessoal mandando eu cortar muito. Doce de leite eu gosto muito pouco. Doce de caju é meu prejoleto. Banana também é bom. Peixe de barrinha é bom também. O pessoal mandando eu cortar num recanto. O pessoal dizendo que eu sou um gato de qualquer jeito. Faz um corte disfarçado na tesoura. Deus me livre. Se eu corta... Vem pra Nova York que eu corto. O pessoal já tá achando pra cortar em Nova York. Guarulhos. Beijo pra minha filha Emily em Salvador. Um beijo Emily. Sua linda. O pessoal já perguntou se eu já fui pro Rio Grande do Sul. Não, não fui. Pra Julia Chimenez. Um beijo, princesa. O pessoal de Nova York que tá acompanhando a gente também. Pessoal, daqui a pouco esse vídeo capítulo do Periscope vai estar disponível na nossa novela no YouTube. Então, é só buscar a nossa novela. Vou fazer a publicação ainda hoje. Pode ser que meia-noite, meia, uma hora, esteja disponível. O pessoal tá perguntando aqui, ó. Na primeira pergunta, no vídeo. Deixa eu ver qual que é o vídeo da nossa novela. No vídeo capítulo, eu não sou doida pra passar procuração. O pessoal tá falando aqui. Benedito, esse é esse meu pescoço. O que que é? Só curiosidade. Tchau, tchau.